Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal MR Guincho Vlogger. Estamos aqui horário de pico, né? Para variar um trânsito daquele jeito. Estamos aqui na área do complexo viário de Carapena, isso aí é. É o trânsito que não melhora nunca aqui, né? Temos um problema muito sério com essa obra aí, que a obra nunca está pronta e o trânsito fica dessa maneira aí por causa dessa obra. Quem sofre é a gente, né? Infelizmente. Olha só que maravilha que faz trânsito. Buzinaço, nego atravessando lá o ônibus. Eu vou te falar, tá? Não é fácil não, tá? Uma confusão generalizada. É isso aí. A motinha aqui, ó. Fica atrás de caminhão, vem de pegar, já se adiantar e vazar. Fica aqui atrás. Tem que aprender a andar de moto, com ela. Se não aprender a andar de moto, vai sofrer. Aqui é um cachorro doido da porra aqui. Nossa! Uma galera do trânsito muito doido aqui. Esse horário tá? Então, galera. Vou te falar, não é fácil não, tá? É isso aí. Vamos tá pegando um carro ali que tá... Depois do contorno ali, né? Depois da Eco 101 ali, da parte da Eco 101. Aquela estrada que vai pra... Santa Leopoldina. O carro tá quebrado ali. Vamos tá pegando esse carro ali. Um lugar meio perigoso, né? Mas vamos lá. O carro resolveu quebrar agora. Temos que ir lá, né? Não tem jeito. Não gosto de fazer o vídeo à noite, que eu acho que a imagem não fica tão boa quando faz o vídeo à noite, Entendeu? Por isso que de dia é melhor, que a imagem é mais nítida, né? Na verdade é isso. Mas eu acredito que tem pessoas que gostam do vídeo à noite. Já fiz um vídeo à noite, as pessoas aprovaram essa ideia de gravar à noite. Então, já que algumas pessoas gostam, a gente acaba gravando pra vocês. Pra galera que gosta, né? Desses vídeos. Olha o trânsito, galera. Como é que tá? Meu pai eterno, ó. Ave Maria. Vamos pegar esse trânsito na volta. Não tem jeito. Trânsito no sinistro, trânsito no sinistro. É isso aí. Complication. A beirão que vem com esse trânsito. A volta, acho que eu vou entrar ali, ó. Entrar por ali e sair lá atrás. Seis horas, né? Paralho complicado mesmo. E aí a mão que vem com o trânsito. Fica bem movimentado, bem complicado. Zão, tá aí. Se a imagem tiver ruim aí, peço perdão aí, entendeu? Vamos gravando à noite, passando aqui pelo contorno. Bem complicado aqui, né? É perigoso. De dia já é perigoso. Imagina a noite, né? Vamos que vamos. O carro não escolhe a hora pra quebrar, né? O carro quebrou. Vamos lá. Vamos resgatar. Esse é o nosso papel. Estamos aqui para atendê-los. Deixar um pouco o vírus, tá dando muita chiadeira. Vamos lá. Vamos lá. A moto toda apagada aqui, galera. Não sei se vocês conseguem visualizar, ó. A moto toda apagada atrás. Perigo isso, tá? Aí acaba não enxergando a pessoa. Acaba atropelando, passando por cima de você. Motociclista aí. Complicado, tá? Então, galera, que anda de moto, sempre vê se a iluminação traseira tá o que da sua moto. Para você evitar acidente com você mesmo. Olha lá, ó. Tô vendo a moto lá na frente. E ela... Não tô enxergando. Tô vendo e não tô vendo, né? Vocês não conseguem enxergar pela câmera aqui, não. Tá tudo apagado. Complicado, tá? O cara todo apagado pra passar por cima dele. Aí o cara morre e não sabe por que morreu. Ele tá atrás daquele caminhão baú. Não sei se vocês conseguem enxergar na imagem que tem um motoboy atrás do caminhão baú. Agora ele... Deixa eu ver se ele saiu. Saiu pra cortar o caminhão baú. A visão aqui, mesmo que é uma via que tá iluminada, é uma visão péssima aqui. Você não consegue enxergar bem, entendeu? 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 Vamos pôr um pouco os para-bris aqui que ele tá meio sujo, hein, galera? A ver se a imagem melhora, hein? Dá uma melhorada. Mas é isso aí, galera. Tô gravando esse vídeo aqui pra você ver qual o perigo, como é passar na 101 à noite, principalmente aqui no contorno de Vitória. Muito perigoso mesmo. Então, a galera que passa por aqui, muito cuidado mesmo. Porque aqui não é fácil. Aqui é difícil. Entendeu? Questão de acidente, até mesmo de roubo. Entendeu? Então, tomar muito cuidado aqui no contorno de Vitória. Você mesmo que tá de passagem aqui, entendeu? Não é aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, fica muito atento a isso aí. Beleza? Vou encerrar o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal também. Entendeu? E até o próximo vídeo. Valeu, galera? Fui!